O caminho até aqui não foi fácil, mas as mudanças positivas, elas de fato são uma realidade agora, né? Pode ser que esteja se aproximando uma mudança na questão do trabalho, do qual você vai ficar muito bem. Uma questão financeira que, numa transformação que ocorreu, que já vem ocorrendo, se deu um resultado melhor, uma segurança material, uma coisa que você vai poder confiar. Se você gostaria muito de estar no controle da tua vida, de decidir alguma coisa diferente, de fazer algo diferente para que aquilo lhe dê certo, uma decisão talvez diferente que você precise tomar, mudanças geográficas também, que não estavam sendo fáceis, dificuldade de adaptação, a coisa vai surgir aqui de uma maneira bem próspera, bem boa. Então, assim mesmo que pareça absurdo, difícil, o mês de novembro está mostrando uma mudança, uma reviravolta, que você é por cima da carne seca, tem algo que você precisa.